Estamos aqui com Flávia Cavalcante, ela pré-candidata, sempre trabalhou por essa região, pelo município de São Luís. Como é que você vê esse momento aqui entregando esse trecho de São Luís de Quitunde junto com o governador? O governador do estado tem trabalhado por toda a região e por todo o estado. E essa L agora, 101, é mais um ganho, não só para a cidade de São Luís, como para toda a região norte. E ela veio a contribuir agora, inclusive, contribuindo para combater a violência, porque aqui é esse trecho onde estava tendo vários assaltos, onde as pessoas tinham que reduzir a velocidade por conta da estrada e agora não vai acontecer mais. Então é um ganho não só para São Luís de Quitunde, como para todos da região norte que trafegam aqui por essa estrada. Além da estrada, tem a intensificação da segurança, que o governador também tem se debruçado sobre isso. Sim, sim. Aqui em São Luís, com o SISP, em São Miguel dos Milagres também. O governador tem intensificado essa segurança e é tudo que o povo quer, né? A segurança, além de saúde e educação, as pessoas precisam de segurança e o governador Renan Filho tem trabalhado muito nesse sentido. Você que foi deputada e sempre trabalhou pela região, principalmente por esse setor, que é o setor turístico, que é um grande, um agregador no sentido de geração de emprego e renda. É que com essa estrada aproxima muito mais essa oportunidade de oferecer esses empregos. Ah, lógico, lógico, né? Qualquer estrada aqui na região norte, para o nosso turismo é bem-vindo, né? Como a estrada da Flamenguinha e entre outras aqui na região. E a gente tem que desenvolver isso, tem que fazer com que o turismo cresça aqui. Eu acho que o próximo passo do governador é vamos fazer esse pedido a ele, né? Através do deputado Cícero Cavalcante. Quem sabe um polo aqui na nossa região, um polo para que abrigue os artesãos da região, os artistas da região, para que esses ônibus de turista, quando passem para Maragogi, para São Miguel, possa parar e comprar as belezas aqui dos nossos artistas aqui da terra e da região. Além de você, o Cícero Cavalcante também tem sido um grande colaborador na gestão de Fernanda Cavalcante. É, Cícero Cavalcante que sempre trabalhou por essa região. Ele que é uma pessoa madura com relação à questão de administração. É uma pessoa, então, ele tem ajudado a Fernanda Cavalcante a administrar aqui a São Luiz de Fitunda, e aconselhando e mostrando a ela os caminhos e a gente só tem a agradecer, né? Eu, por ele ter feito, me ter feito deputada, Fernanda, por ele ter feito prefeita e ele é nesse sentido. Cavalcante incentiva, mostra o caminho e a gente segue. O governador Renan Filho realmente faz um grande trabalho por Alagoas. É verdade, e o governador é um jovem governador que tem mostrado muito serviço. É isso que a população do Estado quer, né? Mais saúde, mais educação, segurança. E o governador tem trabalhado em todas essas áreas. Falamos com Flávia Cavalcante, amigo do Norte, Folha do Norte, Jornal do Povo, é visão de Alagoas.